Quando é só chover e a molhar e a escurecer O sol pediu a lua em casa, a neve e a lua Disse que não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casa, a neve e a lua Disse que não sei, não sei, não sei, me dá um tempo